O Matheus, você gosta mais do César ou do Paulinho? Na dupla César e Paulinho? Eu acho o Paulinho bom. Ele é bom, né? Ele se sobressai. Eu também acho. O cabelo dele tem um negócio de gel, assim, que eu acho bom. E eles sempre ousam muito, né, meu? Eu gosto dele. Sim. Eu sou mais Teodoro e Sampaio. Não, porque são gênios, né? Maravilhoso. Aquele cheiro de dozinho, né? O hino nacional da minha cidade é Mentira Dela. É mentira. Conhece? Minha mulher diz que eu vou botar, comer, bater, chocaneco, chego dando os peteleco, gritando, quebrando os tracos, chamo o gado de marreco. É mentira dela. Eu sou da roça, porra. É verdade, da chácara, né? Eu sou. Que legal. E a cultura do sítio perdeu um pouco agora com o universitário, né? Pois é. Não se transam mais com animais como antigamente? Não, e não fazem hortas. Subir em cima do cupim para fazer uma brincadeira. Fazer com o cavalo. O bom cavalo nem sente. Não, é verdade. Vamos fechar por aqui. É, sem negócio. Vamos dar cordas à imaginação. Vi no fatos desconhecidos, não que eu saiba. Ei, como é estranha a zoofilia, né? Pois é. Porque é uma coisa que as pessoas têm praticado cada vez menos. E era comumente. E é crime, né? Hoje em dia é mais briga, né? Não, e é crime, parece. A pessoa vai presa, assim. Vai. Você for pego com a galinha no seu pênis, pode dar uma grande confusão com os tiras. Pois é. Toma cuidado, pessoal. Você que gosta desse tipo de prática. Ela tem uma capacidade de ovo ali na bunda dela. Não pode pôr a mais, senão a galinha morre. É. Vamos deixar a galinha... Vamos acabar com isso? Eu tô com nojo. Eu não comi nada hoje, igual eu falei pra você. Eu vim no modo avião, o que eu falar... Jejuando, né? Jejuando. Dá uma banana aí. Dá uma banana pra ele, minha funcionária. Que coisa boa, meu. E você veio passear aqui em São Paulo. Vim conhecer a capital. Beijar na boca na Paulista. Os amocacins. Pois é. Estava comentando com você que eu conheci a Vila Madalena. Sim. A maior concentração de arrombado dessa cidade. Ó, falando que Vila Madalena é sirene, se afirma. Aí, ó. Só sapatênis. É, pessoal em coma alcoólico. Pois é. Pessoal fumando cigarro com taça na mão. Não, e ó, o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Não é nem o tru da caixinha que tá o bebê morto na... Não tem mais. Não tem. Eles não querem mais ver. Eles querem ver as luzes de neon. Sim. Ele quer ver a luzinha na ponta do cigarro. Gente, a que ponto nós chegamos. O mundo tá chato. O mundo tá terrível, meu. É, geração mimimi. Geração mimimi, geração cigarro-vapor. Ah, explodiu. Gente, você pega um mini chuveiro e põe na boca. Acabou, né? Nossa senhora. E uma coisa... Narguilish pudem. Não, é narguilismo que tá crescendo cada vez mais. É só ponto. Nossa, meu. As pessoas enfiando aquele negócio de fazer aborto na boca. Aquilo é muito perigoso. E diz que uma chupada daquela é 90 cigarro. Exagerei pra causar polêmica. Mas é bastante cigarro. Assim, uma chupada numa narguilha é equivalente a fazer boquete a 80 mendigo. Falando em mendigo, meu. Nossa, isso fez uma memória linda que eu vi agora com o mendigo escovando o dente. Nossa, que linda essa imagem que eu vi. Isso é Black Mirror. Não, isso é muito Black Mirror. Porque ele tá fazendo o ápice da higiene na rua. Pois é. Legal. Foi mó legal, meu. Olha. Que maneiro. Esse dia de hoje da gravação tá marcado no meu coração pra sempre. Você viu hoje, gente? Agora. Tava subindo, mendigo estava escovando o dente. Quando você chegou, ele já tinha feito o bochecho. Mas ele tava muito cuidando, né? Pra ter aquele dente brilhante. Que legal. Que coisa boa. Nunca vi. Seu herói favorito. Qual é, Matheus? É o Eduardo Cunha. Não. No congresso, combatendo. Toca a bateria. Quer que se foda. É verdade. Rouba mesmo. Então tô aqui. Foi preso. Uma hora chega, né? E ele é calminho, né? Ele lembra muito. Ele é sereno. A anta. O animal anta. Que é a serenidade da anta, né? Que é um animal que tinha tudo pra ser brabo, mas é uma mãe pra gente. É verdade. Dá vontade de montar. Dá vontade de montar um mini nariz de elefante. Sim. Eu gosto do Eduardo Cunha. Eu gosto do Young Sheldon. Não do Sheldon adulto. Porque eu acho que ele se perdeu no meio do caminho. Quem que é o Sheldon? Do Bazinga. Ah, verdade. E agora tem ele pequenininho, né? Tô falando dele pequeno só. Adulto, eu acho que ele... Adulto ele já perdeu a linha, né? Sim. Porque a pessoa perde toda aquela essência. É. Aqui, né? Sim, é verdade. Eu gosto muito da Inesita Barroso. Pra mim, ela é uma... Ela já foi na minha cidade fazer um show do Viola Minha Viola. Que é a caravana maluca da Inesita, né? Mas era muito... Não tinha nem na cidade. Nossa, eu vi uma entrevista dela, que ela fuma, ela bebe. Ela era meio porra louca. É? Olha. Aí ela é muito louca lá, falando, ah, MPB que se foda, eu quero o Viola. Tá certa ela. É, bebendo e fumando, e depois ela ia lá, ô, vovozinha, vamos lá, vira Palmirinha feliz. Eu acho bonita essa pessoa que se transforma quando dá o play, né? Sim. Não? Isso é os 500, né? E com postagem, você faz, você gosta. Eu só vim. Ainda não tenho idade, pá. Pá, pra mexer com essas coisas, né? Meu pai não deixa. Não, não, minhoca na minha casa. Não, 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 não. Traz crack aqui pra dentro, mas não me vem com esses tão pouro de minhoca. O que eu vi? Essa casca de banana. A compostagem, aquela coisa que também tá muito em voga. Tá bom, pôr de minhoca. É muito terrível, né? Ai, tô bem. Se já eu vi como é que você caça minhoca no sítio, sem precisar cavucar a terra. Como? Você pega a enxada, bate no chão. Nem eu sei, eu sou de lá. Você pega uma bateria de caminhão e liga no ferro da enxada. Dá um choque na terra, pula a minhoca no seu cu. É mentira, é mentira. Eu vi, eu vi nesses tutoriais, maluco. Que foda. Você dá um eletrochoque na terra. Vamos encerrar agora, quero voltar pra minha casa e fazer isso imediatamente. A mãe natureza fica pistola e expulsa todos os seres vivos da terra. Que bom. É quase um pet cemitério. Pois é. É a polícia chegando no MST. É verdade. E falando em MST, qual que é o seu filme favorito? Não com o tema MST, pode ser também. É Space Jam e não é ironia. O do basquete? Do basquete. Nossa, que filme, né, meu? Paravilhoso. Apesar que eu tenho um problema seríssimo. Eu acho incrível. Eu gosto muito do Michael Jordan, porque ele tinha tudo a perder. Filho, bulldog, sabe? E ele foi com os Looney Tunes lá jogar basquete sem nem ir. E falou assim, se eu perder essa porra, eu vou pra Montanha Bobolândia. Não tem aonde? Ele tinha família, filhos, bulldog. Uma carreira, né? Ele falou, não, eu vou fazer isso pelo Patolino. Isso que é caráter. Não, isso é verdade, meu. Mas eu tenho um problema seríssimo com o Pernalonga. Eu acho ele muito arrogante. Ele é um pouco. E afeminado. Ele é? É. Eu tenho certeza que ele senta na mandial. Senta? Porque eu acho ele muito metidão. Antes dele comer a cenoura, ele senta em cima. Sim. E dá pros outros. O que que é, velhinho? Não vai se ferrar, meu. É putão. Nossa, eu ia dar na cara dele, legal. O que que é, velhinho? Ah, tomar banho? Você tá achando que eu sou só as nega? Eu sei encenar aquela cena do vai caçar coelho, vai caçar pato. Eu sei fazer os dois personagens. Por favor, faz pra gente. Igual o Fábio Porchat fazendo o Rui Avani. Ah, eu acredito. Você faz pra gente, seu talento? Será que esse é o meu momento de ser o Fábio Porchat e mostrar? Ai, eu não sei. Ai, meu Deus do que... Calma aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aquela coisa nossa aqui. Fábio faz isso. Ele tem, né? É, esquizofrenia. É a abertura fantástica. É assim, ó. Vai caçar coelho! Vai caçar pato. Vai caçar coelho! Vai caçar pato. Vai caçar coelho! Você lembra desse episódio? Lembro! Porque ele ficava na briga, né? Ficava. Ai, no final, o Patolino se fodia. Como por quê? Porque o perna longa é sacana, igual tu falou. É verdade. Já, ó. E ele é muito versátil, o Patolino, né? Porque explodir é... Vai... Ele é super-herói. É. Duck Dodgers. Uma coisa que eu reparei no Looney Tunes é que o Tasmania, quando ele é criança, ele fala. No Baby Looney Tunes. É verdade. Quando ele cresce, ele fica... E o que aconteceu? O que que se passou nessa infância? Ele comeu um porco vivo, deu um negócio ruim no cérebro de vermes. Sabe o que que é? Ficar girando. Minha mãe sempre fala. Esse negócio de ficar o do piano... Faz mal. Se Jesus já subia, você não volta. É verdade. Chega uma hora... Não, é... Realmente. Olha, pode ter sido isso, gente. A gente ficar rindo do cara, que ele é... Pois é. Que ele é um demônio, do Tasmania, mas na verdade ele é só uma pessoa sequelada por giros e... Para de girar. Aí você vê toda a bailarina, você vê a idosa, você fala. Oi, vovó. Porque fala, ó, girou muito. É verdade. Joanetes e giro. Pois é. Uma coisa muito perigosa. Aliás, você já viu o pé da bailarina? É todo atrofiado, né? É todo atrofiado. Nossa, é a orelha do... Do minotauro. Do minotauro é o pé da bailarina, né? Pois é. Duas coisas terríveis que eu sempre ponho no Google, assim, de madrugada para ver. Pé de bailarina e boca da tartaruga marinha. Porque a tartaruga marinha, você aí de casa pode pôr aí agora. Desliga esse vídeo, fecha, não aperta nada de patrocínio, nada. Desliga tudo. Puxa da tomada e vai no celular e procura. Boca da tartaruga marinha. Você vai ver. Ela tem um monte de dente, assim, na garganta. Vários. É um monstro do Lagunés. Aí a pessoa fala, nossa, mas é uma tartaruga. E é uma das mordidas mais potentes. É. Que o Richard Rasmussen tem o vídeo top 10 maiores mordidas. E tipo, ela tá em quarto lugar, né? Que aquele lá que tem um abacaxi põe na boca da tartaruga. E ela destroça tudo e continua, né? Bob Esponja fica sem casa na hora. Esse Bob, viu, Esponja, né? Outro ser estranho do nosso... Dorbinho. Do nosso folclore, né? Nossa. Nossa, quem é o Sassipiri perto daquele... Ah, esse faz bagunça tudo. Daquela esponja marinha maluca. Bom, Matheus. Eu. Nós temos uma história aqui pra contar. Pois é, né? Um conto muito lindo que é a história do melão. A história do melão. Esse é o título. Esse é o título, a história do melão, né? E... Você tem problema com melão? Você acha o melão... Não. Tá legal? Gosto. Mas não é uma coisa assim que eu faço assim, nossa, que vontade pra melão. Jamais eu disse. Eu também, nunca falei. Nunca tive esse negócio do Lima Duarte, assim. É. Melão, né? Só pra quem... Quem acha uma fruta que ela é 880. Ou ela tá bonça, ou ela tá com gosto de... Pois é. Sola de sapato. Eu gosto disso aqui, banana. Gosto do morango. Morango é bom. Morango é verdade. Batido com leite, hein, meu amigo? Ah, vamos nessa. Nossa, vamos tomar. Os maiores sucos da faça-verta. Com aquelas... Nossa, eu comprei esse negócio na minha casa. Ih, você é bom de pôr no pau também. Nossa senhora. Nossa. Só a transex que eu sempre sonho aí. Bom, você faz o melão. Ok. E eu sou a lixa. Como seria... Eu preciso buscar aqui a voz do melão. Você... Como tu acha? Como eu imaginei o melão? Tipo, meia Kiko. Né? Eu gosto muito do Brasil. É, o Kiko e... Casteliana. Esse é um povo muito querido. Um parceireiro. Isso. Que alegria. Eu gosto muito do caperinha. Brindeu. Não pode fazer. Caperinha, capoeira. Brasil, muito povo de amor. Ótimo. Vamos fazer nessa língua casteliana. Olá, abacate. Olhando. Como engraçada, amor. Para de me chamar assim, melão. Que sabe? Eu odeio essa apelida. Meu pai me chamava assim. Sabe, Lidia. Eu acho que seu cabelo fica bem mais bonito solto. Jura, melão? Olá, abacate. Para! Que bobinha. Amanhã tem a formatura da Augusta. Ela tá gorda e fedida. Você já viu as auréulas do seio dela? São grandes como CD virgem. Bonita sou eu. Que tô já meio velha, mas ainda tô com tudo em cima. Ai, 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 ai de você. Se disser que não viu, senhor melão. Olá, abacate. Como você é tonto, amor. Para de me chamar disso. Meu pai, que Deus o tenha, falava isso. Porque eu amava roubar abacate na geladeira. Comi escondido enquanto ele era mal com as pessoas. Olá, abacate. Falando nisso, preciso buscar aquele bombom que encomendei para Lulô. Dizem que era diet. Mas são normais. Vai ser muito engraçado ver ela tremendo toda. Ainda mais com aquela ferida na perna que ela tem. Necrose. Vai ser divertido. Isso te diverte? Por que você falou assim comigo? Por que você falou assim comigo? Foi grosso. Quem é você? Olá, abacate. Como você é engraçado, meu amor. Para de me chamar de abacate. Abacate. Sabe que eu amo esse apelido. Ou eu odeio esse apelido? Olá, abacate. Como você é engraçado, amor. Olá, abacate. Não. Lídia. Eu sei que... Alô! 98303 CTGB. Melão abatido. Papá! Registro abatido. Batista Nunes. 34 anos. Casado. 89 quilos. 1,88 metros. Assassinato. 23 horas e 9 minutos. Alô! Camilo? Pode trazer o 922 CFFSN. Está na hora da melancia. Melancia. Olá, melancia. 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 Acabou o texto aqui. Terendinha. Teresinha de Jesus Teresinha de Jesus Teresinha de Jesus Teresinha de Jesus O Matheus, ele tem um talento, pessoal, e ele tá maluco pra mostrar pra gente. Eu sei o começo do Toy Story inteiro de cor. Nossa, que legal. Todas as falas. Pode ser? Por favor. Muito bem, é um assalto, não se movam. Esvaziam o cofre agora. Ha, ha, ha. Grana, grana, grana. Pare, pare, sua batata malvada. Quieta, Bete, ou suas ovelhas vão sofrer. Socorro, socorro. Ah, não, minha ovelha, não. Alguém me ajude, por favor. Puxa a cordinha. Mãos ao alto. Ah, não, o xerife Wood. Não reage, eu vim pegá-lo. Bate com a olho. Ah, como sabia que era eu. Vai se entregar sem reagir. Não pode tocar em mim, xerife. Eu trouxe meu cão de ataque com campo de força embutido. E eu trouxe meu dinossauro que come cães com campo de força. Rau, 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 rau. Você vai pra cadeia, bate e dê adeus à sua mulher e aos seus filhos. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. É ruim e são tantos problemas que não tem fim. Para, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Uma distribuição. É bom, have him, he chate.